Vamos realizar o workshop Marting Digital Transmissante de um dia completo. Será num formato totalmente prático e orientado para resultados, onde vamos abordar desde a criação de uma estratégia assertiva de Marting Digital para o seu negócio, que táticas utilizar e que meios deve utilizar com proficiência, desde Google Marting, Google Marting, Website, criação de conteúdos, vídeos profissionais, transmissão, Facebook, redes sociais e como é que podemos integrar isto tudo alinhado com os objetivos do seu negócio. Para saber mais informações e inscrições, poderá haver um link disponível no vídeo.